o canal multiplayer 2 obrigado pelo follow mano junto tomou agarrão de comando mano ele tá com um pixel de vida velho eu não acredito mano comeback um pixel de vida será mano se confirmar a mata ai ele apertou o botão ele apertou o botão a Kevin just playing good ground game wow trying to scoop him up on the way down teleports behind oh it goes low Akuma gonna take him out then pool gonna have to make a call out jumping oh that's the call out that you spoke of fireball gets beam too low off off a little bit what a scoop what a scoop from Kevin no keep it simple my guy staying up above level 2 hard there danger your mind take this here here don't get some stuff no 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 that dead ghost rider over once we snap in Arthur doesn't I want to deal with dark Arthur I agree a hundred percent we're all O que você deve lembrar? Ele é Chisai, como os men de Japão dizem. Shouts to outros comuns. E quando alguém é pequeno assim, que significa pequeno, você não pode me ajudar. Olha como Invincible Arthur é. Vamos ver se o Mundank pode adaptar a esse tipo de combo. E aqui, ele está olhando complicado. Arthur é morto. 2. 1. Anti-segiu. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 1. 2. Ele não está morto, oh, ele está morto agora, então, agora você tem que lidar com LNC Dante, easy. Sim, é fácil. LNC ainda não tem a Dante. Ele parece que Dante. Eu estou falando, mas é narrow. É, é narrow, o que você quer dizer? No beam? Isso é o que acontece, ele vai entrar no shield. Porque você não pode jogar a full screen cortis com ele. Ele vai sair da Akuma, ele vai passar. Ele vai sair da Akuma, ele vai sair da Akuma. Certo, ele vai sair da Akuma. Ele vai tirar da Akuma, ele vai nascer da Akuma. Wow, o Sights está bem tão boa. mais mais. A Flairia da Akuma, certo. Ele fija só um ano inteiro. Não, ele não! E agora... E agora... O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? Ele é o Game Point agora. Do you think Jabril might change teams? Se eu fosse Jabril, eu seria. Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, eu... Eu, eu, eu... E é absolutamente o que vai acontecer agora. Mas parece que ele vai ter com Team SBK, então... Então, Team SBK... Eu... Eu acho que isso é um mau recomendado. Vou fazer um pouco de darem um pouco, oh, mas está tentando de punir o destrutador, não foi o Kogno. Oh, enquanto X-Factors e dá de frente. Na hora de fazer uma real match. Foi super, mas o que ele pega o. Oh, ele vai fazer isso novamente! A Dive Kick com o Super. Oh and one more dive kick to loose to Helm Breaker Just like Locking him down living legend He is known for his chris so Probably still in there Oh Just like that living legend Gotta play out as Dr. Doom Haven't seen much of it before We aren't gonna see a lot of it now It's probably gonna be Dark Angel If I'm not mistaken Oh my goodness Oh he drops the combo And that's a punish Artistic Drop of the ball Oh no Guys do you like it I'm just having fun man I'm having fun Let me have fun I bet it's still him Cause there ain't no one else on No one else is online bro I know he hears me I know he hears me Did I Great some hugger Great some hugger Great some hugger Impact flames Teleport Impact Mystic sword Impact Impact Spell of it Danger Wonderful Impact Oh Great some I left my symptoms I left my symptoms I left my symptoms This My presence Wasn't even required Long I'm not窓 No I left my sya Not going to die I left my symptoms I left my symptoms , but I'm going to die Oh my goodness By the time I'm notushing But I'm going to die Time to die If you're going to die And the time What I'm suffering I'm not giving you Go in I'm not eating My feelings I'm not feeling It's going to die Isso é o poder do Bionic Arm. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL